Olá, queridos amigos e amantes da medicina chinesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho, muito pouco, sobre o taoísmo. Um grande erro que existe na maioria das escolas é que normalmente o pessoal não aborda muito esse assunto, que é fundamental para a gente entender todo o princípio de filosofia da medicina chinesa. Então nós vamos falar sobre o Tao, o caminho do meio. A origem do taoísmo e a importância no seu entendimento da MTC. Primeiro, o taoísmo e as influências xamânicas. O taoísmo tem raiz do xamanismo, a maior e mais antiga religião do mundo. Surgiu há 8 mil anos na Sibéria, ramificou-se pela China, Japão, Sudeste da Ásia, América do Norte e América Central. Os conceitos xamanistas preservam todos os elementos do mundo físico que estão refletidos no mundo espiritual. Prega-se uma atitude cautelosa e respeitosa diante da natureza. As criaturas têm de seguir o caminho da natureza e sujitar-se aos seus poderes e direitos. E o conceito taoísta? O Tao, o caminho correto, é aquele que respeita o fluxo da natureza e do cosmos ao nosso redor, numa rede contínua e entrelaçada de energia infinita. O equilíbrio acontece quando o homem e a natureza e todos estão em harmonia, o que é difícil hoje. Hoje está muito difícil esse equilíbrio entre o homem e a natureza. A definição de Tao Tao é um dos símbolos mais básicos e abrangentes da língua chinesa. É o centro de todo o discurso filosófico e espiritual da MTC. Pode significar uma trilha, um caminho, um princípio, um método ou até uma doutrina. Pode significar também a matriz primordial, a estrutura e a realidade do próprio universo. Cada arte ou ciência é considerada um Tao, o caminho, mas a origem de tudo, a fonte de todas as coisas, é chamada de Tao, o caminho. A essência do Tao concentra-se em aperfeiçoar o domínio da natureza humana e da sua relação entre as três áreas mais críticas, o bem-estar pessoal, a harmonia social e a rápida evolução da consciência. O desenvolvimento acontece no todo. Uma vez atingido, não deve ser guardado possessivamente, mas sim colocado a serviço da humanidade. O conhecimento não deve ser exibido orgulhosamente, mas sim difundido de maneira simples e eficaz. Aqui os clássicos taoístas mais conhecidos, na maioria dos profissionais, é o Ixin, considerado um texto taoísta ancestral e primordial, o Tao Tequim, clássico taoísta escritu pelo lendário Lao Tse, o velho mestre, bibliotecário dos arquivos reais da dinastia Shou e contemporâneo mais velho de Confúcio. Compõe-se de antigos ditados, poemas e provérbios compilados por Lao Tse. Shantzu, tradicionalmente atribuído ao taoísta Shuan Shou, coleção de histórias e monólogos que ilustram e expõem os ensinamentos do Tao Tequim. A essência do Tao O Tao é a origem de todas as coisas, é a fonte da vida. Esta unidade é composta por dois princípios opostos, porém complementares, o yin e o yang, sendo que tudo o que existe e é gerado provém da existência dessa dualidade indissolúvel. O Tao é o princípio gerador da trilha de céu, terra e humanidade. A dualidade do yin e do yang Os princípios yin e yang representam duas entidades opostas, porém complementares, que existem e se manifestam em todos os fenômenos e criaturas da natureza, todos os objetos, tudo o que existe na natureza, estando sempre uma relação recíproca e interdependente. Formam dessa maneira uma unidade insolúvel, onde um não existe sem o outro, pois o desaparecimento de um deles levaria à extensão do seu oposto complementar. Aqui eu coloquei alguns exemplos na manifestação desses dois princípios, onde o yang e o yin se complementam, por exemplo, a luminosidade do sol e a escuridão da noite, o calor do sol, o frio da noite, a movimentação, o repouso, o exterior e o interior, a energia e a matéria, expansão e recolhimento. Todas essas manifestações de yang têm a sua complementariedade no yin, e o yin também complementariedade no yang. Agora eu gostaria de falar para vocês da minha experiência no taoísmo. Eu estive em 2011, quando fui fazer o curso, mais um curso de acupuntura na China, eu tive a oportunidade de ficar quase um mês lá na montanha Undan. É uma montanha sagrada taoísta, onde lá existem muitos monges, escolas de Kung Fu, de Qigong, de meditação. E eu fiquei lá fazendo um curso de Qigong e de meditação. Essa é a carteirinha com a minha foto, porque essa montanha é controlada. Para você descer e subir ela, você precisa ser registrado lá no governo da montanha. Isso é para preservar e saber quem está frequentando a montanha e por quê. Aqui algumas imagens de alunas treinando o Qigong, ou mesmo o Kung Fu, o mestre taoísta aqui meditando à beira de uma cachoeira. E também um aluno aqui mostrando a sua arte de Kung Fu. Udã é uma montanha maravilhosa. Pode ver a altura que ela está aqui. Ali são as nuvens. Então, ela é uma montanha bem alta e as nuvens geralmente ficam, às vezes, até um pouco abaixo dela. E aqui uma cerimônia taoísta. A montanha toda tem muitos templos, tem muitas escolas, onde principalmente pessoas que querem trabalhar na indústria cinematográfica vão lá para aprender as artes marciais. Eu fiquei lá em torno de pouco tempo. A alimentação lá, estritamente, nesses templos, são estritamente vegetariana, arroz e legumes. E geralmente eles têm uma coisa que se chama sonho taoísta. Você acorda cedo, faz as atividades físicas, almoça e depois do almoço você tira um descanso. Geralmente, os templos, a grande maioria das escolas, inclusive, as pessoas dormem durante esse período após o almoço. Aí, após o almoço, recomeça-se novamente a prática de Tai Chi, de Qigong, de meditação, do que é que você esteja lá para aprender. Então, aqui também quero aproveitar e fazer uma divulgação para vocês do nosso segundo curso. Eu não dou curso de acupuntura normalmente, mas esse ano eu resolvi dar o segundo curso durante a minha experiência de 30 anos na acupuntura. Um curso de acupuntura e farmacoterapia chinesa integrada. Vão ser os dois juntos. Vai ser em São Paulo. Vão ser seis aulas online pelo aplicativo Zoom aos sábados, né? E doze aulas presenciais. Seis aulas de estágio supervisionado em hospital em São Paulo. É o primeiro curso que a prática de acupuntura e atendimento de acupuntura vai ser em um hospital público em São Paulo. Vai ser limitado a, no máximo, 15 alunos. Inicia dia 24 de abril. Vamos tentar começar online dia 24 de abril. Depois dessas aulas online, aí nós vamos iniciar as aulas práticas. Tá? Aqui estão os valores. Inscrição. E 18 parcelas de 438 reais. Certificado pela faculdade FACEI. Se você tem o segundo grau, você vai receber o certificado como extensão. E se você tem alguma formação, você vai receber um certificado de pós-graduação. Ok? Está aí os telefones meu e o telefone de São Paulo para você obter informações. E já reservar a sua vaga. Um grande abraço e bom dia a todos.